Ainda hei de ser famoso um dia, meu nome nos jornais você vai ler Vou ganhar mais de um milhão, comprar o meu carro, cantando na TV Vai pagar pra me ver no cinema, do que me fez virar se arrepender Daqui pra frente sou galã e eu não vou com o meu dedo de lasme Johnny MacArthur tem você, Johnny MacArthur tem você, Johnny MacArthur tem você Gente famosa eu vou ver de perto, na casa do Roberto eu vou cantar Quando eu saio a rua a gente vem pedindo pra um retrato autografar E os letreiros sempre luminosos, para o meu show anunciar Aconteceu o ingresso logo, logo porque hoje Johnny vai cantar Não quero nunca mais me ver de novo, e até seu nome já não posso ouvir Lembro do que fez e juro que não volto só se você me perdi Ainda hei de ser famoso um dia, meu nome nos jornais você vai ler Vou ganhar mais de um milhão, comprar o meu carro, cantando na TV Johnny MacArthur tem você Johnny MacArthur tem você Johnny MacArthur tem você Johnny MacArthur tem você Johnny MacArthur tem você